Louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida, juntos outra vez, só você, só você e eu, vamos lá no Brasil. Vontade de amar, vontade de beijar, vontade de invadir seu corpo e te fazer sentir, tudo outra vez, outra vez, nosso romance. Essa faz muito tempo, mas muito, muito.